Vou pegar aqui, eu peguei um trecho de um código de um trabalho que me passaram, e vou colocar aqui, mas não tem o nome de ninguém, o objetivo não é expor ninguém, é usar como exemplo mesmo, porque essa dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. Então, estou trazendo aqui justamente para tentar resolver essas dúvidas. Foi, né? Apareceu dois int-man. Beleza. Tá, estão vendo aqui, né? Então, alguém no trabalho fez isso, fez esse código. Vocês conseguem identificar qual é o erro nesse código? Não. Não, o include eu nem mudei. Não, não, assim, eu, eu, assim, eu, isso daqui é só um trechinho, tinha mais código que eu não copiei porque o erro está nesse trecho. Isso, é naquela declaração. Sim, além de não ter necessidade, é além do não ter necessidade. Nesse caso, sim, não tem necessidade. Mas, além de não ter necessidade, se houvesse necessidade, foi feito errado. Por que que foi feito errado? Essa forma de declarar, ela existe. Essa forma de eu declarar uma variável, tá? Uma variável do tipo vetor, porque eu acho que eu fiz, eu fiz isso com um exemplo, com vocês, numa aula. Foi, foi numa, numa das aulas, na aula de vetor, se eu não me engano. O que que eu faço aqui? Aqui, dentro desses valores, eu só posso passar literais. Relembrando lá da aula, o que que é um literal? Literal é um valor, é um valor fixo, que não muda, tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, um, dois, três. Tá vendo que ele tá botando em verdinho aqui, até? É pra mostrar pra gente que ele entendeu que esse um, dois, três são literais. Beleza? Então, o compilador já entendeu que aquilo é um literal. Os outros, por exemplo, um, dois, três, aqui de baixo, ele não tá em verdinho, por quê? Ele não entendeu que é um literal. Não é que isso é um problema, ele tem que entender tudo como literal. Não, é porque ele sabe que isso é uma variável, não é um literal. Então, quando eu tô falando aqui, ó, deixa eu voltar aqui pro que tava antes. Quando ele faz isso daqui, ele atribui o valor que tá aqui pra esse cara. E esse cara daqui, ele ainda não tem valor. Sim, ele tem um valor de lixo, mas ele tem um valor de lixo. Ele não tem o valor que eu quero. E por mais que vocês possam pensar que, ah, mas esse U1 é o U1 que eu vou pegar aqui na frente. Sim, você vai pegar, mas você ainda não pegou. E mesmo que você já tivesse pego, o U1 é uma variável, não é um literal. Então, se eu quiser passar um valor aqui na inicialização, eu passo um valor literal. Tá? Então, eu posso fazer isso. Mas eu não posso fazer isso. Tá? Então, são dois erros. O erro do que eu posso fazer, e mesmo que eu pudesse fazer isso, daria errado, porque eu só tô lendo o valor depois de eu ter atribuído. Então, no vetor, não vai ter o valor que eu li. Porque a pessoa, logo em seguida, fazia a conta. E o valor que ela leu nunca foi parar no vetor. Tá? Entenderam o que eu expliquei aqui?